O projeto Estúdio de Criação surgiu em 2016, na metade do ano, quando eu e o Rafael Salles, um ex-colega meu, nos encontramos aqui no UFSM, por acaso, e estávamos compartilhando as nossas experiências pós-formatura, eu no Magistério e ele trabalhando aqui no UFSM, na TV Campos, e ao mesmo tempo ele estava participando do GPES ali no Centro de Educação. Então, com essa, digamos assim, afinidade para a área da educação, começamos a conversar sobre as dificuldades enfrentadas, tanto teóricas e práticas. Eu vi assim, sabe, a principal dificuldade de trabalhar com os alunos era realmente trazer atividades que chamassem atenção. Então, conversando com o Rafael, a gente criou então, digamos assim, uma... A princípio foi uma oficina no improviso, em 2016, vamos ver o que vai dar, vamos criar esse projeto, e vamos ver o que vai dar, que eram oficinas audiovisuais para alunos de sétimos anos, na faixa etária de 11 a 15 anos. executamos no Instituto Estadual de Educação Lavo Bilac, onde eu leciono até hoje. Não era simplesmente levar oficinas técnicas para os alunos, mas trabalhar ao máximo todo o processo de criação, desde a origem da ideia até a concepção final, e no nosso caso trabalhar com curta-metragem, também porque tem a ver com o nosso trabalho, porque a gente trabalha na área do audiovisual, então achou que ia ser interessante trabalhar com os curtas-metragens. A BELO PORRA! A BELO PORRA! O LIAN, SAI DAÍN! A BELO PORRA! Essa casa é minha, saia daqui! AAAAAAAH! 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 AAAAAH! 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 Olha, antes do cinema eu acho que é super importante o audiovisual em geral, né, não só cinema como ficção, assim, como arte, principalmente porque os alunos consomem demais produções audiovisuais, seja por youtubers, que não é cinema, mas é uma produção audiovisual, né, daí sim, vem tanto cinema quanto séries que, com a, digamos assim, o impulso da Netflix, né, se popularizou demais, né, agora eu se consumo. Porque é uma linguagem da atualidade, é contemporâneo, é deles isso, essa necessidade, são áreas que antes não se despertavam pra essa questão, né, E a gente quando diz assim que o aluno só se envolve quando é avaliado, não é bem assim, ele se envolve quando ele quer algo mais. Tudo que sai do normal, da nossa metodologia, quadros, giz, leituras, que é o que a minha disciplina, as duas, envolvem, que é língua portuguesa e literatura, eu acho que isso desperta mais o interesse, porque as mídias, né, toda essa parte audiovisual é o que o aluno mais tem disponível hoje em dia, o que o adolescente gosta, o que o adolescente quer, ele se identifica com isso. Acho que é uma maneira de conversar mais de perto com ele. E essas gerações que nasceram ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, mais ainda porque tem a tecnologia mobile, que é um acesso muito mais cotidiano a esse audiovisual, não somente de assistir e consumir, mas também com a possibilidade de produzir através de um celular e já compartilhar isso. Desenvolvem a criatividade deles, a imaginação, senso de responsabilidade, imagina uma vez que você tem que fazer um roteiro e orientar os colegas a seguir aquele roteiro, como eles trabalharam de diretor também, de ator. Cinema e audiovisual, digamos, é uma ferramenta que já começa a ser interessante trabalhar em sala de aula pelo interesse dos alunos. E no final se torna mais interessante ainda porque eles, o cinema possibilita contato com arte, seja literatura, música, fotografia. O cinema engloba todas as outras seis artes, que é o que o pessoal fala. O audiovisual faz parte daquele ambiente, de certa forma, se comunica, transforma o próprio currículo escolar, formal. E também os jovens que estão ali dentro da escola com todos os seus problemas e que podem, por que não, através do audiovisual, trazerem novas perspectivas sobre a educação. Me parece ser um dos pontos mais interessantes de uma escola desenvolver, que é essa possibilidade de se colocar no lugar do outro, de fazer esse exercício de pensar junto com o outro. Acho que é, de repente, o maior desafio das escolas, assim, na atualidade até. Foi o ideal, assim, foi a ferramenta ideal que nós achamos para trabalhar todas as potencialidades que a escola deveria trabalhar, ou seja, criação, o trabalho com as artes em geral, que é pouco explorado na escola, período de arte é só um por semana. E essa questão do engajamento social e formar os alunos como cidadãos do mundo, não só indivíduos para decorar conteúdos para saber numa prova. Isso, de certa forma, transformou eles. E o desafio era que os alunos pegassem esses três personagens que, em alguns momentos, não tinham muito a ver um com o outro, por exemplo, um cigano, uma serial killer e uma pipa, e criassem diferentes argumentos para eles. E o resultado foi que cada turma criou praticamente 20 histórias em cada turma. 20 argumentos que a gente podia muito facilmente transformar em roteiro e filmar. E foi uma... acho que esse foi o processo que eu achei mais interessante. Primeiro, porque... pela quantidade de histórias criadas, né? Segundo, e principal, porque toda turma participou. Foi um momento que toda turma pôde dar a sua ideia. A gente... o aluno levantava a mão e dizia Ah, eu acho que a história tem que ser assim. A gente anotava, depois a turma fez uma votação e escolheu a melhor história. ou pegou várias histórias juntas, várias histórias separadas e juntou numa, assim, e disse Não, é isso aqui que a gente quer fazer. 1x5, 3x10 DVD 1x5, 3x10 DVD 1x5, 3x10 E eles nunca tinham, tipo, visto, assim, um colégio, uma turma ter feito isso, sabe? Foi a primeira vez. O Linhas Tortas foi um projeto que eu entrei, assim, de cabeça que foi que eu consegui pegar do início ao fim e foi um projeto, assim, bem desafiador porque é um filme que se enquadrava com um filme de ação um filme que eu sabia que eles tinham criado muita expectativa na cena de ação na cena de quem entra no banco então a gente pegou as referências que eram... que eu acreditava que eram referentes a eles de filmes de ação, com muita câmera na mão, muita câmera tremida a câmera correndo atrás deles e... e outro aspecto muito importante que foi o que marcou a parte da edição do filme foi a questão das trilhas pegar trilhas com uma batida muito... muito marcante que essa batida, eu acho que diferente dos outros dois filmes o Linhas Tortas, ele teve a montagem baseada na trilha sonora eles souberam trazer essa questão da violência mas ao mesmo tempo o filme passa uma mensagem, é bem moralizante, digamos assim, o fim e eu achei bem interessante que uma professora de matemática veio falar comigo que ela chorou vendo esse filme porque ela pensou, ah, poderia ser um aluno meu entrando num banco e assaltando por não ter dinheiro pra gravar uma música eu mostrei pra mãe, eu mostrei em casa, sim e por alguns amigos da tarde também e o que eles falaram? ah, eles falaram que ficou bem bom que eu atuei bem ah, eu acho que o Leonardo Canals, o Japo, me impressionou bastante e... e eu acho que... acho que foi ele mesmo que me impressionou bastante porque eu acho que ele foi ele mesmo durante todas as gravações e acho que ele não, digamos, foi um robô, assim... ele encenou, ele foi do jeito que ele é, sabe? eu acho que esse foi diferente ah, que o personagem... não que eu tenha uma vida difícil, assim, mas eu escuto bastante rap, assim como ele vendia rap, falava que ele tinha uma vida bastante difícil que ele precisava gravar uma música, assim com essa questão do improviso, uma fluidez melhor não fica muito robotizado, lendo, assim, ou decorando as falas inteiras e de mal é que, às vezes, você perde um pouco na hora de falar não raciocina o que que tu vai falar no improviso foi uma coisa que... mais natural para quem estava atuando porque é uma coisa que está todo dia na nossa frente, né? música e crime é o que a gente mais vê na TV eles não abriram mão de fazer um filme que fosse um assalto a banco e nós, tá, mas onde que a gente vai achar um assalto a banco para gravar? não, professor, ali no hall do colégio tem a secretaria podemos fazer dois guichês a gente vinha com os más, né? e eles vinham com o de fato, sabe? então, não tínhamos o que falar acho que o roteiro foi mais fácil porque é mais imaginação ali, é uma coisa mais livre, né? acho que a atuação foi um pouco mais difícil porque eu nem sabia que eu ia atuar, na verdade, né? e eu nunca tinha feito a atuação assim na frente de uma câmera, assim, desse jeito, sabe? foi difícil no começo, mas depois a gente se acostumou e acho que foi um tipo assim, todo mundo não que os outros não se uniram e tal mas eu acho que a nossa turma ali, o nosso filme teve mais um... encaixou os personagens, sabe? eu acho que cada personagem entrou no seu ambiente ali e foi um diferente, sabe? ali, depois do filme, eu acho que a turma se uniu mais, né? porque durante o filme eu acho que todo mundo se ajudou todo mundo apoiou, assim, né? tinha dias que a gente veio aqui e não vieram a maioria dos atores mas daí a gente deu um puxão de orelha neles e eles começaram a vir a gente soube lidar com as diferenças que existem na sala de aula então isso foi um grande diferencial a gente soube conviver com as diferenças e a gente viu que dá pra gente ser dá, todo mundo sabe? dá pra gente conviver de boa e que a gente convivendo de boa vai ter resultados em trabalhos, provas e tudo mais e eu acho que a turma, ela tá muito bem representada no filme pelas ideias dinâmicas, pela temática que foi escolhida e principalmente os atores que ali apareceram são realmente os atores da turma, né? quando foi proposto o trabalho, a princípio eu achei que não fosse dar certo, né? eu acho que de primeiro momento foi mais, assim, levado na criatividade da brincadeira cada um foi dando uma ideia, tipo, bem distinta e aos poucos foi se juntando e foi no que criou o filme ah, pra falar a verdade, eu não esperava muita coisa também eu não esperava muita coisa, na real não ia participar, assim que era, no caso do Lucas, que ia fazer mesmo mas aí eu acabei participando eu achava que ia ser uma coisa bem mais amadora do que foi eu achei que foi muito bom não achei que ia tomar essas proporções, né? eu acho que ao longo ali do processo do filme, a criação, tudo acho que cada um foi se empenhando, né? e o resultado foi bem interessante existem muitas formas de se trabalhar com o cinema na escola e existem vários caminhos mas o importante é que os alunos e as alunas eles se empoderem desse processo todo seja trabalhando, oh, vamos trabalhar apenas com equipamentos de celular ou vamos trabalhar com uma câmera semiprofissional ou profissional eu acredito que é importante que os alunos eles estejam do início ao fim do processo e por isso que eu acho interessante que o estúdio de criação e o FEBIC tem um diferencial em relação a outros projetos, a outros festivais que os alunos eles estão no primeiro, primeiro, primeiro plano e tem essa responsabilidade e acabam conduzindo aí todas essas transformações e por que não, né? eles próprios decidindo como formas de se trabalhar eu acho importante isso tem certas coisas, como o audiovisual, assim que eles possibilitam uma integração tão grande, um diálogo tão grande entre comunidade escolar quando eu falo de comunidade escolar eu me refiro a alunos, direção, professores, pais e depois pode ser maximizado ainda, sabe? se estendeu pela universidade, pode fazer parte de metas de alunos para, sei lá, continuar no audiovisual como uma profissão, talvez, não sei as coisas elas tem muita potência nessa época da vida, me parece ver adolescentes na escola pública com vontade de fazer aquilo ali é inspirador, assim eu acho que o processo da criação ele é transformador, né? ele transforma o ambiente e não transforma só o aluno, né? ele transforma o aluno, transforma o ambiente que ele está inserido transforma o João, que é o professor, transforma os familiares que vão se... de alguma forma vão participar daquilo, a gente foi na casa de vários transforma os outros professores da escola e o ambiente escolar como um todo, né? eles ficam muito envolvidos, eles vêm na escola mesmo em dias e horários que não são os horários de aula porque eles se vêem tão envolvidos com toda a produção, toda a motivação anterior às filmagens, né? em sala de aula, que surpreende e eles se transformam no momento em que passam a ser escritores, atores, diretores, eles se transformam quando tu é desafiado a fazer coisas diferentes, mas que tu pode se expressar de forma completa, assim o que tu pensa sobre a vida, sobre os espaços onde tu conviviu e onde tu... o que tu pensa sobre até os espaços da escola, assim, que te chama atenção nesse aspecto eu acho que é... eu acho que é isso, assim, a fonte do engajamento é isso, sabe? é desafiar as pessoas para que elas possam ser melhores do que são, sabe? do que podem ser eles vinham aqui, pediam os equipamentos, pediam salas, pediam o microfone e aí, dali a pouquinho, era pedindo roupa emprestada, porque tinham que fazer isso ou aquilo, né? e traziam muitas coisas das suas casas, pegavam o mobiliário antigo aqui, né? pra compor cenários, né? que foram apresentados nos filmes eu acho que o que mais me tocou foi a organização deles enquanto turma pra produzir esses curtas, porque eles... conversavam entre eles fora da sala de aula e dentro da sala de aula, pra tentar produzir o melhor deles, o melhor de um trabalho coletivo o trabalho em projeto proporciona isso, proporciona um convívio em grupo mais informal do que aquele na sala de aula sentados e enfileirados, né? tem um contato maior, eles acabam se conhecendo melhor e isso tudo gera boas relações o pessoal começa a se conhecer mais, começa a se mostrar mais no caso, ir além dos seus limites, entendeu? porque tem muita gente que nunca conseguiria fazer um filme e apresentar pra cento e com algumas pessoas como a gente estava ali pela novidade, por eles terem a responsabilidade e poder desenvolver a parte crítica e imaginativa deles toda essa parte criativa que, às vezes, na aula, eles não têm essa abertura, né? eu acho que os alunos se veem representados eles têm um momento de maior autonomia cumprem um papel que a escola não está dando conta naquela... na sequência normal das atividades, né? e pros alunos mais ainda porque o que mais o adolescente quer é se ver e ali ele pode se ver, ele vê a voz dele então a escola corta muito a voz dos alunos, né? porque a gente tem as regras, tem as normas tem os objetivos a serem alcançados de acordo com o aprendizado e o aluno fica um pouco cerceado por isso então no momento que tem esse projeto o aluno, ele é o que se manifesta e ele se enxerga, ele se vê eu acho que pro aluno é um momento assim de eu sou importante, eu sou relevante no contexto da escola estão me ouvindo, estão trabalhando por mim eu acho que mobilizou tanto assim as turmas porque teve essa liberdade de criação desde o início as histórias eram histórias do contexto totalmente deles com referência totalmente deles com o pessoal que a gente tentou sempre nessas gravações a gente sempre tentou deixar muita liberdade pra eles fazerem da forma que eles queriam ou adaptar do jeito que eles queriam então isso acho que foi uma grande coisa que impulsionou eles eu prometo lutar pela igualdade dos menos favorecidos no meu mandato as vozes da comunidade LGBT mulheres, negros e pobres serão ouvidos eu sou professor de história, eu digo pra eles vocês vivem falando no cotidiano de vocês história é isso, é contar o que acontece no dia a dia e a primeira diária que eu fui foi uma gravação que o Pablo do candidato, o pai, tinha uma cena com a espada e tinha um diálogo com a espada Suzana então ali já foi muito intrigante pra mim começar nesse projeto uns roteiros muito bem pensados, muito bem elaborados esse projeto ele mostra outra face do aluno o Artur, a gente viu quem é o Artur em sala de aula e o que tem o Artur na tela a gente não tem como não se emocionar achei muito importante os temas abordados porque eles são muito urgentes essa questão política meio que estava permeando de maneira geral mas essa questão das eleições a questão de que um discurso o discurso de alguém pode querer dizer muitas outras coisas isso é importante importante a gente pensar sempre trabalhar com a realidade e com uma coisa que acontece ainda mas que não é vista porque tu na frente, as vezes na frente da pessoa tu aceita de qualquer forma, qualquer político mas lá dentro da tua casa tu tem outra reação tu leva a política de um outro jeito essa agorizada tem muito potencial porque eles não tem essa limitação não tem esses vícios não tem essa bagagem que a gente vê o problema e eles não, eles querem ver a solução, sabe? diferente de nós o escrever individual tu tem mais liberdade porque tu tá... é as tuas ideias, né? então no conjunto tu tem que botar as tuas ideias e agregar dos outros juntos aí tu tem que montar, tu tem que reconfigurar tudo aquilo que tu já montou, né? usando a base que tu já tem porque no roteiro eles tiveram que lidar com uma escrita coletiva ou seja, aceitar a ideia um do outro e eu como um professor que já conhecia os alunos há alguns meses eu sabia que vários dos alunos, por exemplo que eram roteiristas tinham características mais teimosas assim com dificuldade de aceitar a ideia do outro e o que me impressionou na criação dos roteiros é que não teve isso aí eles aceitaram as ideias com facilidade ou discutiam as ideias e não teve nenhuma animosidade entre eles, né? acho que a criação do personagem foi a mais difícil porque eu acho que não tive criatividade aí tem que ficar criando e... foi legal o do roteiro foi muito bom porque a gente... toda turma se envolveu aí cada um deu uma ideia a gente ia pensando melhor só que a de atuar foi a mais divertida porque eu acho que... o cara... aí decorar fala e muita coisa foi bem legal coisas que eu percebi assim de alunos que em sala de aula tem uma postura totalmente introvertida e ali eles conseguiram transpor, expor uma face deles diferente eu me surpreendi demais com a atuação de vários alunos até os próprios alunos colocaram, né? que as vezes são tímidos não conseguem falar muito mas ali na tela eles... digamos assim, se acharam ou acharam um jeito pra, digamos assim, desenvolver essas habilidades que eles achavam que não tinham um menino tímido que... jamais assim eu pensaria que ele pudesse se expor como se expôs aí eu não tava muito fio de fazer porque eu pensei vai ser só um trabalhinho ali pra... não vai ter nada só vamos lá vamos fazer deu todo ninguém vai ficar sabendo daí depois ao longo do filme que a gente foi... a gente viu daí a gente foi se animando em fazer no começo eu acho que eu fiquei meio... ah, tem que fazer tal meio receoso depois eu acho que eu fui me empolgando e gostei muito o candidato a gente fica naquela dúvida de quem foi que matou quem e fica uma... uma dúvida no ar que a história tá costurada de uma maneira em que pra deixar o... o espectador em dúvida entre duas possibilidades foi o candidato ou foi o... o pai da menina eu acho que a minha cena favorita foi a cena do jantar foi a que mais surpreendeu com certeza foi a que mais me ganhou porque o... o clima o que... o que a gente esperava foi muito maior do que aquilo aquele suspense da... da arma ali da... da... da besta ali na... na mesa surpreendeu muito ficou... ficou perfeito é... a mãe ficou muito... com a gata ficou muito, muito feliz que brinco mostrei pra galera mostrei pros amigos todo mundo... minha mãe gostou o que que ela falou? ela falou como é que tu fez nunca pensei que tinha que fazer essas coisas fazer um filme no começo no começo todo mundo tava ah... tem que fazer ah... trabalho mais um trabalho ah... vai ser um... uma atenção de aula ali que... não vai ser... ajudar em nada só pra fazer mesmo assim pensava que não ia dar em nada eu... eu esperava uma coisa bem menor sabe? e aí... querendo ou não não importa o nosso filme tava bom ou não tipo... o que o senhor promoveu foi muito bom todo mundo gostou não só da nossa turma e foi... é que... o negócio parece que mudou o ensino médio e era muito legal ver o Bilac promovendo o evento eu estudo aqui desde a sétima série nunca tinha visto algo tão grande parece foi muito bom ah... foi muito legal tu tem a emoção tu vai lá e vai ver teu filme que tu fez teve... trabalho em fazer decorar as falas sair de casa às vezes não estudava com prova pra ir lá gravar foi muito legal fazer cresceu de uma maneira exorbitante pro lado bom e foi... foi uma sensação incrível quando tu faz algo pra eles e onde eles são protagonistas eles... pronto né eles... em campo a ideia não precisa ter nota não é uma coisa forçada não é aquela coisa do dia a dia da matéria sei lá... elaborada houve um trabalho que aproximou as histórias das personagens dos três filmes com os estudantes não somente com personagens jovens com conflitos que jovens podem vivenciar mas também com o próprio ambiente escolar e isso eu acredito que acaba mais do que nunca aproximando o audiovisual como uma forma de expressão da juventude mas também como uma forma da... 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 da juventude se articular entre si e... e transformar o seu ambiente e tá também por que não trazendo aí temas que... que podem ser debatidos entre a comunidade escolar os professores os professores Olha, eu gostei muito assim da... da temática dos três filmes desse ano Primeiro, o que me surpreendeu foi... eles terem escolhido justamente esse tipo de temática fugido, digamos assim de 2016 do terror, né? e focado para temas mais concretos que estão mais próximos à realidade dos alunos, né? Por exemplo, violência até essa questão política até a questão do feminismo, né? como tu mencionaste que tem no... do Tudo Pela Vingança por que... eles que trouxeram esses temas à tona não... não foi a gente que sugeriu ah, vamos fazer agora só filmes cuja temática seja violência não isso diz muito, né? os alunos trazerem esse tema para uma produção própria representa uma inquietude deles, né? e inquietude no sentido de ter uma tensão aí mal resolvida e que eles se interessem por... que eles se interessam, né? por... 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 por essa... por essa temática a... a questão da... da comunidade... da comunidade escolar da violência perpassando diversos âmbitos assim, na adolescência no início da juventude até na infância o aspecto do... da tensão também esse aspecto meio drama que dá para sentir nos filmes assim, então eu acho que eles dialogaram bastante é difícil... é difícil colocar eles como... como coisas mais ou menos isoladas assim... e achei que... e achei que eles conversaram também nesse sentido por isso que também me surpreendeu por diversas maneiras assim, porque tá mas... apesar de serem coisas bem diferentes eles estão... eles conversam tanto, sabe? os maus carinhos, Herbia? achei que ele tava morto o... você anda percantando os maus carinhos o... 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 o no o o eu não fosse nosso aluno, nosso professor, que legal seria fazer uma coisa diferente assim. Eu achei que não ia vingar, porque colégio público, né, aquela função por conta de toda a greve, mas depois, assim, lá por novembro, quando a gente estava gravando, eu fiquei bem surpreso, e foi bem mais do que eu esperava, assim. Tá muito cheio daquilo que é normal, daquilo que é o cotidiano, assim, eu acho que tem coisas diferentes, inspira, às vezes, os alunos, é muita coisa, eu acho que precisa ter isso, um incentivo e cultura dentro da escola. Um projeto assim, tu pode tirar ator, tu pode tirar escritor, e coisa que não tem em tudo que é lugar, oportunidade de fazer uma coisa assim, não tem. A gente acaba aprendendo a fazer coisas que a gente não iria aprender se estivesse naquele cotidiano, e o que a gente faz tudo sair da rotina. É o que o pessoal está gostando, né? O cinema a gente vê que move muita gente, move muitos pensamentos, então eu acho que é muito interessante ter uma forma nova de abordar com o pessoal, né? Eu acho que é bem interessante ter isso dentro das escolas, né? Tirar aquele método ultrapassado de livro, quadro e caderno. Ah, foi bem incrível ver todo o processo, tudo que foi feito. Claro que eu acreditei muito no projeto e achei isso sensacional, só que eu não imaginava que fosse nessa proporção quanto à qualidade e quanto à dedicação dos alunos. Porque eu dou aula para essa mesma faixa etária e às vezes fica um pouco complicado a gente querer... Parece que é querer depositar neles uma realização que seria nossa, né? E nem sempre eles entram de verdade nesse... na brincadeira. E quando eu vi a coisa pronta, antes até, quando eu vi a criação dos personagens ali, que eles realmente tinham personagens extremamente bem estruturados, textos extremamente bem feitos e que se transformou em filmes de muita qualidade, eu fiquei surpresa. Os adolescentes com os quais eu trabalho, tem aqueles que são naturalmente mais extrovertidos, mas aqueles que não são, não têm espaço para desenvolver isso na escola. Então isso cumpre um papel essencial para uma formação cidadã deles que vai ajudar em outras atividades no pós-escola, depois que eles saem daqui do ensino médio. É muito importante para eles. Eles se sentiram valorizados, eles se sentiram, vamos dizer, autores de uma coisa que não é... Apesar de ser aliada à escola, vinculada à escola, é algo totalmente diferente daquele conteúdo, como se o mesmo disseste não valia a nota. Então eles participaram pelo prazer de participar e fazer uma coisa inovadora. Eu acho que tem muito potencial, os alunos têm muito potencial para fazer bem mais até do que fizeram agora. Ter essa alfabetização possibilita ter um conhecimento, pelo menos, de tudo isso que cerca para conseguir executar aquilo que está na sua cabeça. Ele trouxe algo diferente, que eu achei de extrema importância, que é a sensibilidade. E nós precisamos de cidadãos que tenham uma certa sensibilidade no nosso mundo, na nossa sociedade. Como a gente sempre conversa aqui, nós aqui não estamos formando apenas tecnologicamente para o mercado de trabalho, nós queremos formar gente. Eu acho que faltou algumas cenas, tipo, na edição, que seriam essenciais para dar o sentido do filme, mas mesmo assim ficou bom. E eu acho que acrescentar algumas cenas também foram essenciais, e a cena da Júlia eu acho que foi essencial. A gente pensou em regravar as cenas... Reginar? Não, a gente vai regravar algumas cenas do tiroteio, por exemplo, que faltou ter um tiroteio mesmo. Faltou... achei algumas cenas também para dar ênfase que ela era realmente uma serial killer. Então, eu acho que a gente vai regravar essas cenas. Lucas! 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 Olhar para aquilo ali e pensar que tem alguma coisa... tem gente se mexendo. Acho que vale a pena pelo movimento, por ter feito isso, se movimentar. A minha proposição era que se ampliasse os horizontes deste projeto, é óbvio que na medida do possível, né? Porque, infelizmente, a gente não consegue liberação de carga horária dos professores para tratar disso. Os professores, principalmente o professor João, ao mesmo tempo em que planejava suas aulas, suas atividades de sala de aula, curriculares, estava envolvido nessa programação. E não tinha como liberar, como dizer, olha, tem 20 horas para tratar disso. Não dependia só de nós, né? E, mesmo assim, o trabalho aconteceu, com a disponibilidade de todos. Então, eu vejo que a gente tem que ampliar horizontes, que a gente tem que ampliar o projeto, né? Mas isso depende, assim, do apoio que a gente precisa ter da própria coordenadoria, enfim, né? Da mantenedora. E talvez eles tenham conseguido muito mais do que isso, que é serem mais unidos, conversarem mais entre eles, terem tido a oportunidade de conhecer coisas que talvez eles não conheceriam. Fiquei bem impressionada e fiquei muito feliz. E como é interessante perceber, assim, como funcionou a interação, assim, o diálogo entre eles. que ficou uma coisa una. Se não tivesse funcionado desse jeito, se eles não tivessem sido colegas e trabalhado juntos, isso ia ter aparecido nos filmes, sabe? Isso eu fiquei perplexa, porque eles haviam me dito que tinham usado a mesma roupa nas cenas. Então, eu não imaginei, eu achei aquilo uma coisa profissional. Eu fiquei espantada de ver da qualidade que foi as gravações, né? A representatividade dos alunos, a emoção que os filmes passaram pra gente no momento. Eu acho que é um bom momento pra gente discutir qual o papel da escola. Ou a gente fica sempre no conteúdo, na questão acadêmica, ou a gente vai um pouco além disso. Qual é o papel da escola? Formar o cidadão, preparar pra algo a mais ou só transmitir, né? Ou oferecer o conhecimento acadêmico. Eu acho que, pra escola, dá uma nova perspectiva de o que a escola tem que ser pra essa nova geração. Uma das coisas que mais me assusta no estúdio de criação é essa questão de cada ano, quando ele tá crescendo e não saber até onde ele vai chegar, né? O curso de criação surpreendeu a mim pelo como que os alunos aceitaram esse trabalho e mostraram esse trabalho e se engajaram juntos pra produzir algo maior, né? Mostra uma realidade que a escola, com o pouco que tem, né? Está fazendo uma escola pública como é a nossa, né? E fazendo cinema, né? Com o que tem, com o que tem. Transformando cenários, não é? Nos mais diversos possíveis, né? Os alunos criando figurinos, criando personagens. Então, isso tem sido muito bom. Não tem palavras assim, ó. O trabalho pedagógico e o resultado a gente vê na expressão deles, na forma como eles estão se portando, a forma como eles estão pertencendo à escola, ao Olavo Bilac. É um sentimento que começa a florar de pertença. É a história deles dentro do Bilac e isso é muito bom. E eu penso que nos próximos anos, sim, a gente tem que se revitalizar, né? Mudar de metodologia a cada edição, porque isso instiga tanto os alunos quanto a gente, né? A melhorar e pesquisar coisas além do que a gente já fez pra não cair, digamos assim, nesse vício da preguiça, né? Ou no vício do menor expor, sabe? Isso deu certo, vamos continuar só com isso. Não. Sim. Temos que ver as coisas que deram certo, mas temos que ir modificando, né? À medida que tem essa demanda dos alunos e a demanda nossa de trabalhar com o audiovisual nesse contexto escolar aí que, por muitas vezes, é deixado de lado, né? Tanto politicamente ou socialmente, né? Enquanto muita gente, sei lá, talvez prefere investir ou preferiria investir em segurança pública, talvez o investimento na educação seria muito melhor, né? Eu vi até agora, ontem, tava vendo um documentário em que o Darcy Ribeiro falava assim, ah, um aluno só faz sete anos uma vez. Então vale muito mais a pena investir nesse aluno que está fazendo sete anos pra não ficar investindo por N anos em um presidiário, né? Seria muito melhor pro Estado, então, começar desde a base. E eu acho que isso é um projeto de relevância social que nós, como funcionários públicos, né? Nós três, como funcionários públicos, estamos fazendo e eu acho que isso é a maior satisfação, né? Ver que algum projeto tá dando retorno pra sociedade e, de certa forma, é uma melhoria pra sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.